Vacinar crianças e adolescentes contra a covid-19 é seguro? Se há dúvida, é importante saber o que a ciência pode explicar até agora. Entre os imunizantes disponibilizados no Brasil, somente a Pfizer recebeu autorização da Anvisa para ser aplicada em jovens de 12 a 17 anos. De acordo com dados do fabricante, o imunizante demonstrou eficácia de 100% nos estudos clínicos com esse grupo. Sobre possíveis complicações no uso da Pfizer, a doutora Flávia Bravo, que é pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, esclarece que os casos são raros. No caso da vacina Pfizer, que a grande preocupação seria a miocardite, os poucos casos que aconteceram, e a gente pode dizer que é da ordem de 16 casos para 100 milhões de doses aplicadas, ou seja, é um número muito pequeno, foram casos leves, autolimitados, e que todos esses adolescentes, na realidade, ela é mais frequente, esse evento adverso, em homens jovens, todos evoluíram bem, ninguém faleceu por conta desse evento. Outros fabricantes também estudam a aplicação em crianças e adolescentes. Em maio, estudos da Moderna mostraram 100% de eficácia em um grupo de mais de 3.700 adolescentes. Austrália, Canadá e Filipinas, por exemplo, já autorizaram o uso da Moderna a partir de 12 anos. No caso da Coronavac, o Chile iniciou a vacinação em crianças de 6 a 11 anos que têm comorbidades. O pesquisador e professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília, Vender Silva, comenta que os resultados em testes realizados com adolescentes têm sido promissores. As outras vacinas, por exemplo, como a Coronavac, ela já apresenta resultados em estudo em fase 1 e 2, que foi realizado inclusive na China, onde mostrou bastante segurança e imunogenicidade. Nesse estudo foram analisados mais de 500 voluntários com idade entre 3 e 17 anos e os resultados mais evidentes mostraram uma soroconversão superior a 96% 28 dias após a segunda dose. E na Índia, agora em agosto, eles aprovaram para uso emergencial a primeira vacina feita por eles com tecnologia de RNA mensageiro. A Organização Mundial de Saúde reconhece que a Pfizer é adequada para uso por pessoas a partir de 12 anos e orienta que seja aplicada em jovens que tenham comorbidades, com risco maior de desenvolver quadros graves da covid-19. Quanto às demais crianças, a OMS recomenda que só recebam a vacina quando os grupos de alta prioridade tiverem recebido as duas doses. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.